Esfriou bastante aqui em Três Lagoas, hoje nós tivemos uma mínima de 10 graus com sensação de 7. Ao longo do dia a temperatura sobe um pouquinho, depois volta a cair por volta aí da 1, 2 da tarde, depois aumenta um pouquinho, mas vai ser frio, tá gente? Hoje não vai passar a máxima de 20 graus aqui em Três Lagoas. Pra amanhã também a previsão é de mais frio. E quando a gente fala em frio, a gente sempre pensa nas famílias em situação de vulnerabilidade social, famílias mais carentes, e é por conta disso que a Prefeitura de Três Lagoas adquiriu 6 mil cobertores que serão entregues para essas famílias. Eu conversei com a Secretária de Assistência Social, a Vera Helena Arcioli Pinho, que falou a respeito da entrega desses cobertores para essas famílias. Isso, conforme todos os anos, é uma entrega que já acontece constante todos os anos. Nós temos essa grande entrega de cobertores aqui no município de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. E essa semana o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, esteve aqui, né, pra gente registrar, fazer o registro da entrega desses cobertores para os CRAS. Então, todos esses cobertores, foram 6 mil cobertores adquiridos com recurso próprio do município. Também nós vamos receber uma quantia do governo do estado, nosso governador, mais de 3 mil cobertores, com o restante, com um pouco que nós já tínhamos aqui, dá em torno aí de 9 a 10 mil cobertores, né, que estão sendo disponibilizados para as famílias em vulnerabilidade. Tudo isso segundo os critérios e avaliação da equipe técnica nos CRAS. Então, nós temos 6 CRAS em Três Lagoas, e quem precisar necessitar, procure um dos nossos CRAS que já está disponível. Não vai ter uma data específica, não? Qualquer momento a pessoa pode... Qualquer momento, qualquer momento. Isso é um trabalho nosso constante, lógico, a gente faz agora no inverno, tá aí a previsão, né, de frio a partir de hoje. Nós já nos organizamos, o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, faz questão de todo ano estar atendendo as famílias. E também lembrando que as cobertas não são descartáveis, então não é porque você recebeu o ano passado que você tem, vai receber de novo, depende da avaliação da equipe técnica, tá? É realmente para as pessoas que necessitam, ninguém em Três Lagoas vai passar frio, segundo a avaliação das nossas técnicas. Hoje nós temos, em média, de quantas famílias em situação de vulnerabilidade, Vera? Entre as Lagoas, nós temos da extrema pobreza e pobreza em torno de 6 mil a 9 mil, né? Tem umas famílias aí, umas 6 mil famílias em vulnerabilidade, que são atendidas e assistidas pelos nossos CRAs. Então, esse total vai dar para atender essas famílias? Vai, tranquilamente, porque é um trabalho contínuo, né, Ana? Então, assim, todos os anos nós já fazemos isso, essa entrega. Então, a gente acompanha essas famílias. Lógico que aí depende, tem família que aumenta o número, né, de familiares, ou acontece alguma outra situação, que, né, algum problema aí, desgaste da coberta, ela realmente necessita, ou por conta mesmo do frio rigoroso, precisa intensificar, melhorar ainda mais. Então, tudo isso, a equipe já conhece as famílias, né? E é bem tranquilo, assim, que a gente, eles sabem que podem contar conosco e nós também estamos aqui para dar e fazer o melhor para as famílias que realmente necessitam. Também temos um trabalho, é, nós temos também um trabalho para as pessoas em situação de rua, porque muitos questionam, perguntam, né, se ficam preocupados, né, solidários, preocupados com as pessoas em situação de rua. A nossa equipe do Centro Pop e a abordagem social, né, já está fazendo esses dias abordagens noturnas e tentando tirar eles dessa condição para que eles saiam da rua e vá para o nosso acolhimento pop. Mas tem muita resistência por causa do vício, né, e outros fatores. Então, pelo menos, no mínimo, a nossa equipe está ofertando os cobertores para eles também. Então, assim, está todo mundo realmente, fique tranquilo, que todos estão cuidados e têm os seus direitos garantidos.